Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. Bios. Porque você merece uma autorizada. Bios. Não é todo mundo que tem o privilégio de ter uma vizinha prendada na cozinha. Eu tenho. A Cida, minha vizinha, faz um monte de quitutes, bolos, pão de mel, pirulito de chocolate. O que mandar, a Cida faz. É. E aí eu descobri que a Cida está fazendo um bolinho chamado Bem Nascido, que é como se fosse um bem casado. É, como se fosse um bem casado. Qual que é a diferença? A diferença é que o recheio é feito de outra maneira. É um creminho branco e o bem casado também vai mais coisas também na massa também. É mais massa, massa diferente. E faz o doce de leite com nozes, o bem casado. Então, o bem Nascido a gente vai aprender agora. Né, Cida? Vai aprender agora. Vai contar o segredinho pra gente. Embora, se você, assim como eu, não tenha as habilidades da Cida, é só ligar e encomendar, que a Cida faz. Né, Cida? Bora lá. O que a gente leva nessa massa de bem Nascido? Seis ovos, claras e gemas separadas. Peneirada, porque a gema tem que ser peneirada. Elas tem que peneirada. Uma xícara de chá de açúcar. Cinco colheres de farinha de trigo. E margarina e farinha para untar as forminhas. Vai pó royal, Cida? Vai. Fermento em pó. Você não esquece de falar. É, vai uma colher de chá de fermento em pó. Ok. Então vamos lá. Primeiro passo, bater a clarinha. Você vai bater a clara, bem batida, mas muito batida. Bora lá. Agora nós vamos colocar as gemas. Tem que colocar batendo-se? Não. Para a batedeira? Para a batedeira. Nós vamos bater novamente. Depois que bateu a clarinha e a neve juntou com as gemas. O que vai ser? Agora vai o açúcar. Agora vamos bater o açúcar. Põe devagarinho ou corta tudo uma vez? Corta tudo uma vez. Com fé e vontade? Pode pôr. É, então você tem cada ingrediente que põe e bate. Cada ingrediente que você vai batendo ele. Então pode ficar assim batendo. Agora, farinha. Vai a farinha. Bate outra vez? Bate novamente. Bora lá e tal. Pronto. 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 de biscoito e vai cortando as massinhas. Você prefere a forminha? Eu prefiro a forminha que no instantinho eu tiro ela e já sai o tamanho certo. Já sai o tamanho certo. E sai certinho pra você cortar. E fica aquela baladinha do bolo, né? E você precisa cortar ela no... Não fica melhor. Uma receita como essa, Cida, vai dar quantas forminhas? Quantos bolinhos? Vai dar trinta? Não chega a quarenta, né? Trinta e poucos bolinhos. Trinta e sete por aí. Ela não chega... Não é colher de sopa isso, gente. É uma colher de... Sobremesa. Sobremesa. Chá? É, sobremesa. Tá vendo? Só que você vai dar uma batidinha porque ele vai se colocar, tá vendo? Vai ficar essa bordinha aí que ele enche até... Ela vai crescer esse daí. Dá pra enxergar? Uma bordinha? Não pode ser mais que isso. Não. Isso aí você vai transbordar. Tá. Aí você vai ter que... E você dá uma batidinha que é pra escapar o ar? Porque ela parece um... Ah, é pra ela ajeitar. Pra ela ajeitar. Porque ele parece um creminho. Vamos dar cá que eu vou dar uma batidinha aqui. Vamos ver se eu faço certo. Aí. Duas colheres. Aí faz assim, ó. É. Bater pra ele dar uma... É uma jeitadinha. Uma sentadinha. E aí pode... Vou botar a mulher pra assar. Vai ser pra assar. Quanto tempo de forno, Cidra? Trinta... Nem... Não chega a trinta. Vinte e cinco. Não chega porque ela é rapidinho. Porque ela não pode... Senão queima, né? Não, ela queima. Ela não fica dourada. Ela vai acabar queimando. Então, bora agora fazer o recheio, né? Enquanto a massa tá lá no forninho. E você dizia, Cidra, que quando tá frio, tem que... Demora mais um pouquinho pra assar. Não assa tão rapidinho, não. Porque é calor até o forno... Esquentar. Não tá bem. Talvez eu liguei antes, né? Ah. Mas ele já... É forno pré-aquecido, médio, Cidra? Médio, médio. Não pode ser... Muito alto? Não. Nem baixinho demais? Porque ele queima e vai te queimar. Vai estragar a nossa massa. Vai estragar. Então, vai demorar um bocadinho mais porque hoje tá frio. E aí agora nós vamos fazer o recheio. É uma xícara de chá de leite condensado. Leite condensado. E o que mais? Uma colherzinha de... Café. Café. De margarina. De margarina. Só isso? Só. Agora você vai ao fogo até engrossar. Vai fazer tipo um brigadeiro. É. Tá. Então bora aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui, ó. Desgrudou da panela. A Cida mediu. Desliga o fogo. Médio, uma xícara. Não mutiei, né Cida? Não, não mutiei. E não tem problema que o creminho tava quente, quente, quente. Não. Pode já. E é creme de leite gelado. Gelado. Tem que tá gelado. E aí mistura. E aí a hora que tira do forninho, você espera a massinha lá, as forninhas com o bolinho que tão assando, você já... Você tem que retirar todas elas primeiro, senão depois fica difícil pra você... Tem que tá fria pra desenfarmar, assim. Tá mais quentinho, senão você não desenforma, ó. Ah, é. E aqui, ó. Ele fica assim, grumadinho, mas ele vai depois alisar igual bonito. Depois que ele vai esfriando... Tem que mexer, mexer com fé, vontade. O recheio, gente, depois que esfriou, ó, a Cida botou nessa vasilha aqui, ele fica com essa textura aqui, ó. É um creme mesmo, cheiroso demais da conta. Firminho assim, né, Cida? É, agora é a hora de rechear. Agora é a hora de rechear. Então, ó, conta pra gente. Você tirou da forminha, que jeito você fez aí? Aí eu tirei da forminha, bora abrir ele, tá vendo? Agora abre, agora você vai rechear. Não, você não corta de fora a fora, assim? Não. Tá, não passa nada dentro dele, só recheio. Agora você vai pôr o recheio. Quanto você põe? Uma pontinha. Uma pontinha. E faz esse procedimento? Faz esse procedimento em todos eles, tá vendo? Vira, vai pôr na outra parte de baixo também. E só o creme. Só o creme. Generosamente recheado. Recheado. Bom, recheamos todos. Agora vem a montagem. Cida, a gente monta assim pro dia a dia, vamos dizer assim, não é? É. Isso é o modo básico de montagem. Por que ele ficou branquinho aqui? Porque você vai usar o açúcar de confeiteiro. E na peneirinha você pode. Agora você vai peneirá-lo, tá vendo? Eu vou usar. Tá todo peneirado, ó. Tem que peneirar e pôr o açúcar de confeiteiro. Ah, e depois dá um tapinha nele. Não tá, precisa ficar tirar o... Desculpa, João. Aí a forminha é essa de papel básico. É. Pronto. Pronto. Vai, vai. Agora, gente, tem um jeito bonito que é na fraldinha. Geralmente quando você faz, Cida, você vende assim ou assim? Quem pede a fraldinha, vai com a fraldinha. Se quiser só assim, vai assim. A pessoa coloca do jeito que quiser. Tá. Isso aqui é um bem-nascido, já embaladinho, pra entregar na maternidade. Qual que é a outra opção, Cida, quando a pessoa faz... Você tem caixinhas. Aí você coloca na caixinha, coloca o ursinho, cada um coloca o que quiser, coloca o chupetinha. Ah, verdade. Uma madeirinha também tem. Você coloca uma madeirinha, chupetinha. Cada um coloca o que vem. Enfeita, embala, como achar melhor. Na caixinha também fica super bonitinho, né? Ou ursinho, ou o que quiser. Aí a Cida trouxe outra ideia aqui, para o caso de você fazer, porque pode fazer o bem-nascido também, para batizados. Para batizados. E aí enfeita com o tercinho. Aí você vai enfeitar com o tercinho. Ai, olha que bonitinho. Ou até com o Espírito Santo, que é aquela pombinha branca que tem loja de artesanato. Ai, que lindo que fica. Deu pra ver? Tá lindo, hein? Ai, que fofo. Deu pra ver que lindo. E eu nunca comi bem-nascido. Vamos lá, vamos comer bem-nascido. Seguinte, acendei a sua luvisinha de cerca. De vez em quando ela faz umas novidades, e aí ela leva para experimentar, né? Pão de mel, bolo de maçã, com canela, e eu sou... Eu provo bem, né? Eu sou bom de prova. E agora eu vou provar o seu bem-nascido. Com o meu bem-nascido. Pode? Bora lá? É pra provar. É pra aqui, né? Só vou comer. Então vou comer. Vamos lá. Pra você ou pra lá? Nossa, que trem bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho ele muito bom. Olha aqui, João. Baba aí em casa. Ó. Delicioso. É um pra cada visita só? É? Sendo copa. É cafezinho. Eu fiz cafezinho. Porque o serviço tem que ser completo. Completo. Cafezinho nascido e bolinho. E bem-nascido. Ó. Só. Ó, o João agora não pode. Não pode. Você aceita café, João? Depois. Então tá. Bem-nascido da Cida. Com café da Cida. Fica bom, hein, Bem? Fica bom. Muito bom. Se dá dor, hein? Já já é o teu e-ninho que a gente precisa despedir do pessoal lá em casa. Se alguém, assim, quiser saber mais do teu bem-nascido, quiser encomender o bem-nascido, pode telefonar. Pode. Três, cinco, dois, dois, um, meia, meia, sete. Pode mandar bem-nascido pra longe também? Pode. A gente embala. Manda embala bonitinho e manda pelo correio? Manda pelo correio. Uau! Muito obrigada, viu, Adore? Nada. Obrigada a você. Arte Companhia. O lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, acrilex, orfix, glitter e true color, pincéis condor, keramix, tigre e castelo, lindos modelos de estêncil Opa. E mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia. Tudo para o seu artesanato. E assim a gente termina o Simples Assim desta semana, querendo muito que você também participe do nosso conteúdo. Que tal sugerir receitas, ideias de matérias, reportagens, assuntos para os nossos quadros de saúde ou mesmo do direito? Fique muito à vontade, a gente gosta muito de atender as suas solicitações. Entre nas nossas redes sociais, curta, compartilhe, mande e-mail para a gente, tá? Vou ficar esperando por você. E claro, entre no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e inscreva-se para receber sempre todas as novidades. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. O Simples Assim volta na próxima. Tchau, queridos. Com a Biana, você brilha mais. Bios, porque você merece uma autorizada.